Hoje eu não vou levar a culpa do seu batom borrado Da pele arrepiada em cada beijo bom Só sei que o seu atraso serviu de adianto Se tudo tiver errado te mostro o meu lado bom E o que eu aprendi foi pra você e pra mim Se eu estivesse sozinho talvez não estivesse aqui Pensando se você tá bem, se mais tarde vai tá com alguém Se aceita o convite meu, sem compromisso também E ela é tipo uma e eu vou me jogar sem saber onde vai dar Se eu escolho sair eu não posso falar quando alguém for entrar Se escolhe voltar então seja bem vindo esse é nosso lar Se escolhe partir o que eu tenho que fazer é deixar Você viver sem mim Ter que partir assim Você vai só ver O que foi que perdeu Quem foi que aprendeu Qual erro mais valeu Só quando o tempo passar E você me achar numa fase melhor que eu tive que avançar E não posso perder um segundo que o tempo que passa pode me julgar Quem é o certo, quem é o errado O mesmo orgulho é o mesmo pecado E o que eu aprendi foi pra você e pra mim Se eu estivesse sozinho talvez não estivesse aqui Pensando se você tá bem, se mais tarde vai tá com alguém Se aceita o convite meu, sem compromisso também Hoje eu não vou levar a culpa do seu batom borrado Da pele arrepiada em cada beijo Só sei que o seu atraso serviu de adianto Se tudo tiver errado te mostro o meu lado bom Agora o sol tá indo iluminar outro país Espero que aprenda a baixar o seu nariz É dessa forma que eu vejo O mundo só tem louco Deu trabalho pra lembrar que seu cheiro é como entre os outros E eu vou pra outro lugar Só pra esquecer O que eu preciso lembrar Não é você Cê sabe disso O que perdeu sem jogar E o compromisso Foi jogado ao mar Do esquecimento E esse é o momento Que eu te deixo em casa querendo só um momento de mim Nada 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 Yeah Que isso vivo Boa Amém.